E eu pensei, refleti, lembrei, vim aqui cantar, mostrar, falar da saudade Que eu tenho de estar, na escola, no projeto, junto com as amizades E também com os professores, fazendo as atividades, como era legal, natural, fundamental Para o meu crescimento pessoal, todo dia se divertindo e aprendendo com amor Mas nem todo mundo dava o devido valor, e aí chegou esse tal de coronavírus Querendo nos deixar na lona caídos Paramos aí? E aí, gostou do flow, do ritmo, do jeito de cantar? Já ensinei isso pra vocês Sente a música Aí colocou a rima, a gente vai entrando no ritmo da batida Entendeu? Não sei o que lá E a gente vai se wingando A batida tá chamando, é só prestar atenção Entendeu? Sente Sintam A batida E a rima Cantem com a alma Que vai ser desse jeito Então paramos nisso Aí chegou esse tal de coronavírus Querendo nos deixar na lona caídos E é isso que nós estamos fazendo Fazendo uma música sobre o projeto, sobre a escola Pra refletirmos e aprendermos E ensinar uma mensagem boa pra galera Nós da União Brasil disponibilizando mais uma videoaula Sou professor de rap, Robertinho E eu quero muito que a gente construa uma música Com essa situação Porque tem muita gente que quer falar isso Que tá pensando isso, que tá sentindo isso Então vamos lá Estamos juntos nessa Essa rima é pesada, né? Chegou esse tal de coronavírus A gente tava com saudade do projeto Dos amigos da escola Da comida, das atividades Que isso tudo faz parte Para o nosso conhecimento pessoal E fomos obrigados a parar Porque chegou esse tal de coronavírus Querendo nos deixar na lona Caídos Nós usamos lona Porque é o termo da luta, do combate Lonas, caídos Mas não vamos ficar caídos E aí eu pensei O que rimar com caídos? Porque nós somos impedidos Caídos e impedidos Aí tem que ir pensando Que palavra que rima com isso? Por que tá querendo nos deixar na lona? Porque, cara, teve que parar tudo Fechar tudo Agora as pessoas perderam emprego Escola, projeto tudo parado Isso tudo desestabilizou a gente, né? Mas vamos lá Fomos impedidos De continuar E o que rima com continuar? Pensem, pensem Se deixar na lona Caídos Fomos impedidos De continuar O que rima com o A? Vai pensando na E Algumas dicas Continuar Quando o corona chegou, o que a escola teve que fazer? Pensem A escola teve que fazer o que? Acertou! Parar! Infelizmente O projeto teve que? Parar! Infelizmente A escola teve que? Fechar Aí ó, tudo que rima com continuar Tá vendo? É só ir pensando Beleza? Pra isso é necessário Tanto as criancinhas, os adultos tem que ajudar as criancinhas Escutarem músicas boas Enfim, os adolescentes Então vamos lá E fomos impedidos de continuar A escola e o projeto tiveram que? Parar! Fechar Fechar Beleza? Finalizamos essa rima aí Vamos refletir sobre isso Ok? Até a próxima Vão ensaiando aí Escrevendo No caderno Os adultos ajudem Vamos fazer uma música que vocês vão ver A hora que a gente lançar essa música Muitas pessoas vão se identificar Nossa, era isso que eu tava pensando Que eu tava sentindo É o que tava acontecendo comigo E que bom encontrar uma música que fala de mim também Esse é o poder da música Abraço! E aí E aí